Essa mocinha cocota Com o seu vestido de prenda cheia de flores e renda era louca de fazer Mas agora desgarrada já no mundo e garopava sobre as encas do meu flete Pois se perdeu por aí dentro de uma casa ali sempre mascando chiclete Ô guria de indireita, tu já dá uma moça feita pra bancar a americana Porreca no hotel de rock, tu vives em Nova York sem sair de Uruguaiana Ela é cheia de fufu, pois não dança com xiru nem índio de calça larga Vai vivendo colorido com retone de ouvido e o radinho na ilha arga Passa por mim e acha graça quando me vê de bomba, chapaceiro que vem e um tal Vês que não curte e compare que só se liga na sfera desse tal rock bagual Ô guria de indireita, tu já dá uma moça feita pra bancar a americana Porreca no hotel de rock, tu vives em Nova York sem sair de Uruguaiana Embarriscada em inglês, suas tranças já desfez pra ficar mais importada Quer passar por estrangeira, mas é cria da fronteira lá das bandadas charqueadas Me disse que quer um boy que se chame João Morrói e que tenha moto quente Mas pretende dar um fora a cento e oitenta porara pra curtir lá nos estende Ô guria de indireita, tu já dá uma moça feita pra bancar a americana Porreca no hotel de rock, tu vives em Nova York sem sair de Uruguaiana Vai no passo de luz livre, toma alguma cuba livre, fica cheia de recolto Volta a noite de carona e na ponte se emociona vendo a luz do central parque Só toma copo com x e repete que é feliz, mas vive muito confusa Mais pra lá do que pra cá tem direito de sonhar com esta vida meio que usa Ô guria de indireita, tu já dá uma moça feita pra bancar a americana Porreca no hotel de rock, tu vives em Nova York sem sair de Uruguaiana É sem sair de Uruguaiana É sem sair de Uruguaiana É sem sair de Uruguaiana